Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre alocação e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de alocação Substantivo feminino Ato ou resultado de alocar Ação de destinar recursos, verbas, para uma associação ou para propósitos determinados, alocação de custos Divisão dos elementos de produção acessíveis ou relacionados com indivíduos entre companhias, que disponibilizam o desenvolvimento de bens ou serviços Definição de alocação Classe gramatical, substantivo feminino plural, alocações E não deixe de se inscrever no canal, para conhecer mais significados de outras palavras E agora irei deixar para você um vídeo que o Youtube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também Principalner